Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Olinha e estou resolvendo a prova de física da AFA de 2019. Eu vou fazer agora a questão número 50. A questão diz assim. Uma partícula de massa a 1 kg descreve um movimento circular uniformemente variado de raio 2,25 m, iniciando a partir do repouso no instante t igual a zero. Em t igual a 2 segundos, o módulo da sua velocidade vetorial é de 6 m por segundo, conforme figura a base. A intensidade da força resultante sobre a partícula no instante t igual a 1 segundo em newtons vale? Então, o problema aqui é a força resultante. Então, a gente sabe que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Certo? Mas a gente não tem a aceleração resultante, a gente só tem a massa. Então, saca só. Se a gente analisar o movimento, ele disse que o movimento é um movimento circular uniformemente variado. Então, o que vai acontecer? Essa partícula vai variar a sua velocidade tangencialmente. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter uma aceleração tangencial. Porém, como é um movimento circular, ela também vai ter, apontando para o seu centro, a aceleração centrípeta. Então, veja bem, a composição da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta vai me dar a aceleração resultante. Com essa aceleração resultante, eu vou descobrir a força resultante. Então, eu tenho que determinar quem é a aceleração tangencial, que é simplesmente a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, essa aqui é fácil de fazer. A aceleração tangencial vai ser igual a... Ele disse que o cara saiu do repouso, certo? A partir do repouso. E em dois segundos, ele estava com seis de velocidade. Então, eu sei que vai ser seis divididos pelo tempo que demorou, que ele deu em dois segundos. Então, eu sei que isso aqui vai ser três metros por segundo ao quadrado. Beleza? Aí, olha só como o problema foi maldoso. Ele quer a força resultante em t igual a um segundo. Porém, ele deu a variação da velocidade em dois segundos. Então, saca só. Para eu fazer a aceleração centrípeta, ela não é igual a v ao quadrado sobre raio. Essa velocidade aqui vai ter que ser a velocidade em um segundo. Entendeu? Aí, o que eu vou fazer? Eu sei o seguinte. Ó, vi vovó aquela tarada. Como ele partiu do repouso, a inicial é zero. Então, a velocidade vai ser três vezes um, que é o tempo que ele está pedindo aqui. Então, eu sei que a velocidade vai ser três metros por segundo em um segundo. Aí, agora sim, ó, a minha aceleração centrípeta vai ser três ao quadrado divididos pelo raio. O raio, ele disse que é 2,25. Então, isso aqui vai ser nove divididos por 2,25. Isso vai me dar quatro metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem o seguinte, ó, que para cá é a nossa aceleração centrípeta, aqui é a nossa aceleração tangencial, e esse aqui é a nossa aceleração resultante. Como esses caras são perpendiculares, eu posso fazer isso aí por Pitágoras, ou seja, a aceleração resultante ao quadrado vai ser a tangencial ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado. Então, a aceleração resultante vai ser raiz quadrada de a três ao quadrado dá nove, mais quatro ao quadrado vai dar dezesseis. Isso, então, vai dar raiz de vinte e cinco. Eu sei que a aceleração resultante vai ser cinco metros por segundo ao quadrado. Então, agora eu posso fazer a minha força resultante. Então, a minha força resultante vai ser igual. A massa é um quilo, né? E a resultante a gente achou que vale cinco. Então, isso aqui vai dar cinco newtons. Cinco newtons é a letra bi, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Boa noite. Boa noite.